O Farinha foi um gol, velho! Porra! Fique a mãe! Porra, paraguarde! Pé na frente, querás! Fazer um gol! Vai, Carol! É nosso, é nosso! Olha o gol, desgraça! Tem que com ela, pega o pé! Carol, atrapalha, Carol! Vamos lá, Ramon! Vamos lá! Vamos lá! Olha o gol aí! Tá voltando! Tô! Olha, deu na minha caneta! Olha o cruzamento, olha o cruzamento! Pura! É! Peraí, velho! Ele pegou certinho, velho! Peraí! Porra! É, lá! É! Peraí, velho! O que João Batista dizia? Tá rolando! O que, passa dele, moleque? Pega! Pegue! 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 Pega! 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 É! Pega! 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 o cara é direto com chus o cara é direto com chus o cara é que isso já tá tá no gol, velho agora, 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 agora ai, 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 ai agora, velho calma, gente, calma vai, leva, leva, bola leva a bola, velho leva a bola, velho time do patrão mãe e bob e carol ganhando de 2x1 2x1, viu vai, 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 vai 2x1, viu time do patrão vai, vai vai, caralho vai, caralho vai, caralho virou é ruim, é ruim é ruim, é ruim mas gol ah é ruim é, velho, por pouco não ia ser 3x3 Calma, calma, calma. Pode ir na frente, mole. Olha lá o banco. Dá para o Carol. Basta debaixo o banco, velho. Olha lá, amigo. Vai não, vai ficar direto não. Vai, mole. Para trás, Carol. Chuta. Isso, Marinha. A gente, no meio. No meio, a gente. No meio, no meio. Vai, Carol. Faz o gol, Carol. Agora faz. Puxa, é um futebol. Ah, mas tem um futebol. E aí, o futebol tem um futebol mesmo, velho. Não sabe jogar não, velho. Quem tu sabe? Ok, velho. Bora, pai. Sai na frente, pai, mano. Mata esse diabo. E aí, o futebol tem um futebol. E aí, o futebol tem um futebol. Aí, foi o reparto dele, né? Vem cá, vem cá. Vai, cara! Porra! Tá muito alto! Porra, velho! Vai, Marta! Vai, perna de cabelo, pra lá! Deixa não, deixa não! Deixa não! Opa! Opa! Ei, o Bob tá dando um fusado no cara! Vai longe aí! Vai longe! Minha é boa! Minha é boa!